Os Jogos Pan-Americanos de Toronto para o Brasil é fundamental porque é exatamente o ano que antecede aos Jogos Olímpicos e é onde a formatação final da delegação que vai nos representar nos Jogos do ano que vem estará se formando. São jogos de grande importância, muito embora alguns dos esportes não sejam classificatórios para a Olimpíada e outros não são olímpicos. Mas o Brasil veio com uma delegação mesclada de grandes ídolos, medalhistas olímpicos e mundiais, pan-americanos e sul-americanos e haverá de dar orgulho para todo brasileiro. Muito obrigada. De nada.